A coisa aqui é a visão de chute de roda. Tem também uma muito particular aqui que seriam essas rodas homilidirecionais. Isso aqui é muito interessante, que são rodas que têm esses ronetes laterais e essa roda consegue exercer uma tração na direção em que ela gira. No entanto, a perpendicular, ou seja, a direção do eixo dela, ela gira livremente por esse quadro. Esse quadro só faz assim. Então se você juntar várias dessas rodas, umas com outras, você consegue fazer o seu robô andar em qualquer direção sem ter que virar. É aquele problema que você consegue estacionar de lado. Você consegue pegar o carro do lado da base e o carro anda de lado para entrar na base sem você ter que mudar a direção. Dois tipos de robôs aí você consegue fazer isso. No X tem um robô que se chama Alcoróide, que é a fata. Então o robô não se achando, mas que ele tem um sistema de fósforo como isso é bastante interessante. Você consegue andar de lado, 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 você consegue andar de lado. Você tem que, normalmente, o que você faz é você implementar um deletônico e que já faça todos os cálculos e o movimento. Por quê? Você tem configurações, por exemplo, como essa de três rodas a 150 graus para o movimento. E você tem configurações de quatro rodas e uma configuração normal que você conhece da equipe. Mas o que acontece? Se você gira uma roda para frente e uma outra roda para trás, você consegue andar de lado. Mas não é muito simples de você controlar, é difícil de você terminar. Então você pode ter... Existem eletônicas específicas para isso. Aqui no tutorial eu falo até de um deletônico que ele se pode até ficar pra pronta, mas também não é difícil desenvolver as equações sem relacionamento. E vai desenvolver isso no público. Acho que, aliás, é o que ele usa na metrônica dele. O que faz com que, quando você entra com o joystick para ir para frente, para trás, para um lado ou girar o robô, ele traduz isso em rotações para cada um. E aí vai ter que entrar no ceno, 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 no ceno. Por isso que fica complicado para um piloto de cabeça ele fazer o ceno, no ceno, no ceno, automaticamente. Com o tempo ele acaba conseguindo treinar, faz automaticamente isso. O ceno, principalmente quando se adapta. Mas você ter uma eletrônica própria fica muito mais fácil. Qual a desvantagem desses robôs? Normalmente as rodas não têm uma tração muito boa. As rodas tradicionam, mas têm uma tração melhor porque a tração é feita só nesses boletezinhos. A arte está mais fácil. E uma área de contato com a E. Outra coisa é que eles são mais fracos. Então, a arma, a cerca dessas rodas normalmente não existe. Então, por exemplo, você não vê muitas em combate por causa disso. Mas fora de combate essas rodas têm sido cada vez mais utilizadas. Bom, o que já foi. E tem um resumininho de uma série de ferramentas que estão envolvidas aqui. Não vou entrar em detalhes. A gente tem bastante coisa ainda para falar aqui no curso, mas essa listinha de ferramentas tem também no tutorial. É basicamente tudo que a gente viu no laboratório que a gente tinha ou que desejava ter, que ainda não conseguiu ter, e que pode ser útil para construir um robô de combate. Então, começando com a proteção pessoal, órgãos de proteção, máscara, luvas, abafador de peritos, kit de primeiro-socorro, é fundamental, chaves, fenda, fio, chapeado, alicates, morsas para prender as peças, morsas para furar as peças, muito importante as peças de empresas na hora da furação, principalmente na hora de furar a titânia, trabalhar com a titânia, mas se souber trabalhar com ele, não é tão difícil, mas se você não tomar cuidado, ele pode ser bastante difícil de trabalhar, as peças têm que dar muito para empresas. paquímetros para fazer medições, regras, esquadros, função para marcar os furos, arriscador para arriscar os cortes que vão ser feitos nas peças, marcador de centros para poder marcar o centro de um furo, ou transferir um furo de uma peça para outra, brocas, unibits, é bastante interessante uma broca que é feita nos Estados Unidos, que é uma broca que é feita nos Estados Unidos, que é um furo de uma chapa que tem uma espessura menor ou igual a esse degrau. O que você faz? Você quer fazer um furo desse tamanho aqui, você já entra direto a essa broca, uma vez só ela já começa o furo e vai fazendo furo de tamanho cada vez maior. Então você não tem que ficar usando várias brocas para realmente fazer isso. A espessura, no máximo, qualquer espessura menor do que essas aqui no seu processo. Mas se ela for finira, você vai crescendo cada vez mais, só não pode ser mais grossa que isso, você vai crescendo de um lado embaixo do outro. Mas aí, então, eles já vendem lá. Lá nos Estados Unidos, não sei se você tem que falar, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que ver várias opções de tamanho. É só uma chapa de um quarto de colegados, seis metros, vai ter um espaçamento diferente. Mas daí a gente acha bastante novo. O chanfrador é importantíssimo para escalear os furo, está? Repara aqui que nos robôs da gente, todos os parafusos estão aqui faceados. Os parafusos estão até um pouquinho mais para dentro deles. Daqui do escudo, aqui frontal dele, repara que eles estão até afundados. Por que isso? Qualquer parafuso exposto com a cabeça para fora vai ser arrancado. Porque a gente foi um touro em 2006, ele tinha vários parafusos com cabeça normal, se estravado. E na luta contra o Mortixa, a grande moradia fora do cara. A gente ganhou dele, mas ficou sete horas tentando tirar os parafusos desse empalho. E depois disso, a gente viu que realmente tem que ser escaleado. Você tem que usar o chanfrador para chanfrar esse furo e usar esse parafuso, usar a cabeça escaleada que você consegue fazer com aquele fio que rende a superfície.